ORIETAÇÃO PARA AS GESTANTES EM RELAÇÃO ÀS VISITAS À MATERNIDADE As visitas à maternidade estão suspensas. A gestante deve permanecer com um único acompanhante durante todo o tempo que permanecer internado. Preferencialmente, esse acompanhante deve ser o esposo, porque é a pessoa que vai acompanhar também o bebê em sua casa. As visitas à UTI neonatal estão também suspensas. As visitas de avós, irmãos, nós estamos mantendo apenas a visita dos pais ao recém-nascido.